Eu vou pegar e laraiaraiá Eu vou pegar e laraiaraiaraiá Sua dica eu vou pegar Eu vou pegar e laraiaraiarai Vou pegar e laraiaraiaraiarai Vou pegar e laraiaraiaraiarai Vou pegar e laraiaraiaraiarai Vamos chegar e laraiaraiyaa Colabordon Vamos acabar e laraiarai Vamos ficar menos quente V откatado Vamos atrás Aller, 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 aller Solambiú la pousse, o su bem, do Ustrangu! Mãe ICEINAR, V год, do Ustrangu! Não, 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 não... Não, 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 não... Confínate, confínate, confínate...